Tenho me sensibilizado, desde que eu entrei no mandato, à questão do idoso, porque eu acho que essa casa é uma casa do povo. E cada deputado tem que observar o que está acontecendo. E nós não podemos ficar cegos do que está acontecendo com o idoso. Os maus tratos que estão acontecendo, o idoso para ter acesso a um shopping center, a dificuldade que ele tem. O idoso, ao chegar em uma farmácia, às vezes com seus 67, 70 e poucos anos, já sem poder, vamos dizer, ficar muito tempo ali esperando. Ele fica esperando e, às vezes, não tem nem condições flastas para estar ali muito tempo. Então, nós estamos aqui entrando com dois projetos de leis, que um já é lei, que é a questão de 5% das cadeiras e mesas dos shopping centers, dos restaurantes no estado do Piauí serem reservados para os idosos e com um projeto de lei que está em trâmite, que é a questão de ter cadeiras, pelo menos 3 cadeiras, nas farmácias, em todas as farmácias do estado do Piauí, para que, quando esse idoso chegue, ele possa estar lá sentado esperando ser atendido. Porque já vem a questão da preferência, que o supermercado não tem que botar 3 caixas, tem que ser todos os caixas que o idoso tem a preferência para entrar, o idoso, a grávida e a pessoa com criança de colo. E, agora, se não bastasse, ontem chegou uma senhora no meu gabinete de 67 anos. Eu queria aqui sensibilizar os motoristas de ônibus, eu queria sensibilizar o sindicato dos motoristas de ônibus, porque ela chegou chorando em prantos por 3 vezes com a mão para um ônibus coletivo e ele não parava porque ela estava sozinha numa parada de ônibus. Quer dizer, será que é porque ele é isento por questão de lei? O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Olha, eu vou convocar uma audiência pública, eu vou solicitar da Assembleia uma audiência pública para que seja questionado com o CETUT e com o sindicato sobre essa questão de os ônibus coletivos não parar para o idoso. Então, eu quero dizer aqui a toda a população, aos Silas, que eu preciso dessa força para que a gente abrace o nosso idoso, que foi quem nos, ontem, ajudou o Piauí e que hoje precisa da nossa ajuda.